E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje, galera, trazendo mais um vídeo insano para vocês. Então, galera, se você gostar desse vídeo aí, já deixa o seu like, inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai trazer unboxing e primeiras impressões do Redmi Note 9S, beleza? Então, para mais vídeos com esse aparelho aqui, mano, já se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Comenta aí, deixa nos comentários quais são os tipos de vídeo que você quer que eu faça com esse aparelho aqui. Qual tipo de jogo que você quer que eu teste no canal, que eu vou trazer várias gameplays com esse aparelho, mano. Pode ter certeza. Então, bora aqui, sem mais delongas, vamos abrir aqui esse aparelho aqui. O meu eu comprei na Banggood, uma loja chinesa, está vindo da China esse aparelho. Demorou cerca, mais ou menos, de uns 25 dias, de 20 a 25 dias. Mas eu vou deixar links aí para você comprar na Banggood e também aqui no Brasil, na Amazon Brasil, beleza? Você sempre fica aí olhando na descrição do vídeo o preço, como é que está o preço. Eu acho que quando o dólar cair, esse aparelho vai ficar muito barato e vai ser um aparelho muito top mesmo para você comprar em 2020, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver aqui a caixinha do aparelho. Ela é bem minimalista mesmo. Vem aqui, já vem o aparelho, Redmi Note 9S. Aqui vem o nome, Redmi Note 9S. Aqui não vem mais nada. Aqui vem o nome novamente. E aqui, tropa, deixa eu tampar aqui. Aqui a gente pode ver algumas especificações do aparelho. Aqui o nome, Redmi Note 9S. A cor, esse nome aí, é Interstellar Gray. Eu acho que é assim que se fala, mais ou menos. 4 GB de memória RAM e 64 GB de ROM, beleza? Então, a gente vai abrir agora esse aparelho aqui. É a cor, o cinza espacial, mais ou menos assim, como é para ser falado, mais ou menos, beleza? Então, galera, já peguei aqui meu amiguinho canivete e bora aqui fazer um boxingzão aqui, raiz desse aparelho, beleza, tropa? Então, já cortei um pouquinho aqui e vamos estar tirando ele aqui, galera. Vamos ver aqui, essa sensação é muito boa. Já está com um dia, mano, que eu estou esperando esse aparelho. Já era para ter chegado já há bastante tempo no canal. Eu peguei ele assim que lançou na Banggood, uma promoção muito boa. Depois eu posso estar trazendo um vídeo para vocês falando se eu fui taxado ou não, quanto foi que eu paguei nesse aparelho. Então, mano, é um aparelho sensacional, um aparelho incrível. Então, bora aqui. Agora a gente vai abrir a famosa caixa do Redmi Note 9S. Então, espero muito que vocês gostem, deixe o like. E, mano, que sensação é essa, velho? Vamos abrir aqui devagarzinho aquela caixa. Na manha, daquele jeito. Opa, aqui não tem nada. E agora sim, tropa, já vou deixar aqui. Vamos deixar aqui bonitinho aqui. Organizar num lugar... Não, vamos deixar aqui, mano, para ficar mais bonitinho aqui e organizar do unboxing. Vocês sabem que o unboxing do aparelho é um unboxing simples. Eles não mandam fone de ouvido, mano. Que aparelho é esse? Caraca, mano, que aparelho grande, velho. Mano, esse aparelho aqui é muito grande, velho. Olha o tamanho desse... Caraca, mano, enorme. Vou deixar aqui. Vamos ver primeiramente o que vem aqui. Muita gente quer saber. Vamos ver aqui o que vem. Vamos abrir aqui, ó. Já tem a chavinha aqui, mano. Já vamos pegar aquela chavinha para a gente abrir aí, para ver como é que é o slot do aparelho. Se é bacana, se é legal. A gente tem aqui aqueles velhos manuais que ninguém não lê. Então, tamo junto, é nóis, hein, manuais. Vamos deixar guardadinho aqui. Vou pôr aqui os manuais. Aqui a gente tem uma capinha que a Xiaomi já manda. Caraca, que capinha. Vamos ver se é boa, de boa qualidade. É uma TPUzinha na cor black. Tudo bonitinho. Olha o leitorzinho de impressão digital aqui, daquele jeito. Tem aquele negocinho para você abrir. Eu não gosto disso aqui não, mas às vezes eu tiro, eu corto. Isso aqui eu acho que atrapalha um pouco. Mas beleza. Já vamos jogar isso aqui tudo para cá. A capinha eu já vou deixar bem aqui. E vamos ver o que vem mais na caixa, mano. Vem aqui um. Beleza. A gente tem um carregador aqui muito top. É o tamanho desse carregador, velho. Para quem gosta de ver as especificações. Carregador aí de 20 watts de potência. Até 22 watts aí, ó. Caraca, mano. Acho que o celular só vai até 18 watts. Mas beleza, bacana demais, ó. A galera que gosta aí das especificações técnicas. É... O carregadorzão aqui, insano. E a entradazinha tipo C, beleza? Aqui, como vocês podem ver, tipo Czinho. Bacaninha, tá? Beleza. Vamos já experimentar aqui tudo. Vamos botar para cá. Vamos tirar aqui. Vamos... Agora a gente vai ver o aparelho, mano. O aparelho que é o essencial, que é o importante aqui. E vamos ver ter as nossas primeiras impressões. Como vocês podem ver aqui, ó. Redmi Note 9S. Tem o Qualcomm Snapdragon 720G. Que é para games que eu... Mano, vou jogar demais nesse aparelho. 48 megapixels. Uma quad câmera. Muito legal. Uma tela enorme. Cara, que isso é lá grande, velho. Eu vou te falar. Isso é muito grande mesmo. Uma tela de 6.67 polegadas. Full HD+. Muito top mesmo. Uma bateria. Cara, que bateria é essa? Vai ser o aparelho que mais... Meu aparelho com mais de 5.000 mAh de bateria. O primeiro aparelho aí meu com mais de 5.000 mAh de bateria. Então, mano. Cara, vamos tirar logo isso aqui, velho. Fazer um pouco de suspense aqui. Caraca, velho. Caraca, mano. Que celular bonitão, velho. Vou tentar tirar aqui. Mano, ainda não deu para ver a cor dele. Mas, cara. Vamos tirar esse som aqui do capitalismo. Vamos tirar aqui. Mano. Cara, velho. O celular é bonito, filho. Eu não sei se vai dar para ver na câmera. Cara, mas olha esse aparelho, velho. Vou tentar tirar aqui esse negócio aqui. Vou tirar logo esse negocinho aqui. Vou arrancar aqui. Vou pôr para cá. Pronto. Galera, olha que aparelho lindão, velho. Vou tentar ficar aqui contra a luz. Mano, não dá para ver. Cara, aqui é tipo um azul o aparelho. Olha. Caraca, que incrível, velho. O aparelho muito top mesmo. Ele já vem aqui uma película pré-aplicada aqui na tela. Como vocês podem ver aqui. Uma película já vem pré-aplicada aqui na tela. Aqui na parte de cima a gente tem um microfone para o cancelamento de ruído. Aqui a gente tem o infravermelho para você controlar ar-condicionado, TV e muito mais. Aqui a gente tem um slot para o chip. Vamos ver. São primeiras impressões do aparelho. Vamos ver aqui como é que vem aqui do aparelho. Uau, mano. Olha, dois chips e um cartão de memória. É muito bom isso aqui, cara. Muito bom mesmo. Aqui na parte de baixo a gente tem a gloriosa entrada para o fone de ouvido. O microfonezinho e a saída para o alto-falante do aparelho. A gente aqui nessa lateral a gente tem a nova leitor de impressão digital junto com o botão power. Então é clicável. É bem molinho, cara. Que bacana. E a gente tem os botões de volume. Mais e menos aqui. O aparelho lindão. Vou tentar pegar mais detalhes dele para você. Como vocês podem ver, ele tem uma caixa de áudio aqui bem grande. A tela é bem escondida, mas ela é bem grande aqui. Está focando direito. Mas bora aqui, mano. O aparelho lindão. Tem quatro câmeras aqui na parte traseira do aparelho. Muito bonito mesmo. O flash. Acho que não é dual flash. Cara, mas é incrível que não está dando para ver a cor dele direito. Mas ele é bem grande. Eu tenho aqui o Redmi 7 para vocês terem mais ou menos noção. E olha. Cara, é bem grande. Bem grande mesmo. O Redmi 7. E agora vamos ligar aqui o Redmi Note 9S. Cara, vamos ver aqui. Ligando o aparelho. Eu vou falar aqui mais impressões aí do aparelho. Vamos deixar ele ligando aqui com o nome Redmi. Um aparelho muito top, beleza, galera? Um aparelho aí que é bem legal. Bem bacana mesmo. Como eu falei, é uma tela aí muito legal. A tela tem 395 PPI densidade. Uma tela aí Gorilla Glass 5. Tanto aqui na traseira do aparelho, como na parte da frente do aparelho. Já vem aí com a MIUI 11. Bem legal. 4 GB de memória RAM. Processador Snapdragon 720G. Cara, para games. Então, cara, é muito incrível mesmo. Bem legal também. A GPU Adreno 618. Então, a Adreno muito boa mesmo para jogar games. Vamos configurando aqui juntamente com vocês, beleza, tropa? Olha aí. Cara, o incrível é que a tela é muito grandona. A tela é bem grande mesmo. E, cara, um aparelho sensacional. A gente vai fazer vários testes com ele de câmeras. Vamos ver se realmente é bom para games. Cara, eu acho que hoje ainda ou talvez amanhã já saia um vídeo de games. E sem contar que a bateria, que é de 5.000 mAh de bateria. Eu vou pôr aqui a senha do meu Wi-Fi. Que é essa aqui. Vou tirar aqui rapidinho, galera. Só para pôr aqui a senha, a gente já vai configurar junto, beleza? Eu gosto de configurar junto com vocês, porque a gente já vai tendo as nossas primeiras impressões do aparelho. Aqui, cara, eu estou achando que o aparelho é bem grande. Cara, que telono, velho. Se aqui fosse uma Super AMOLED, mano, ia ser incrível, velho. Vamos configurando aqui as primeiras impressões mesmo aqui do aparelho. Ali, concordo. Vamos aqui. Cara, que aparelho bonitão, velho. Muito bonito mesmo. Vamos tentar aqui. Vamos só pular, mano. Eles vão verificar aqui atualizações. Então, que incrível, velho. Que aparelho sensacional que a Xiaomi fez. Como eu falei, galera, ele está um pouco mais caro aí. Realmente, ele está um pouco mais caro por conta do dólar. Mas, assim que baixar o dólar, cara, vai ficar sensacional esse aparelho. Vamos pôr aqui na... Mano, dá até dó de usar com capinha, velho. Mas vamos ver aqui a capinha também, se ela encaixa bem no aparelho. Mano, bem justinha a capinha, velho. Vamos ver se cobre aqui a câmera. Olha, galera. Ela tem um leve ressalto aqui para cobrir a câmera, para não arranhar a câmera. Eu ouvi falar também que isso aqui, essa lente da câmera, não arranhava tão fácil. Porque ela era feita de safira, se eu não me engano. Foi o que me disseram, tá? Depois eu vou pesquisar bem a fundo. E aí, como vocês podem ver, o aparelho fica... Mano, ele é um pouco gordinho, velho. Não vou mentir para vocês, não. Ele é um pouco gordinho aí. Mas ele é bem legal. Mas eu vou tirar essa capinha aqui, cara. Eu acho que eu não vou usar capinha não, tropa. Depois eu vou caçar uma capinha melhor. Olha, ó. O aparelhozão muito bonito. Gostei demais mesmo. Pelo menos aqui na minha impressão inicial. Bem lindão, cara. O aparelho é muito lindo. A gente não dá nem para ver o tanto que ele é lindo. Depois eu vou tentar tirar umas fotos com ele aí, ó. Mas, mano, reflete muito bem. E bora lá, cara. Vamos aqui. Não copiar. Só um segundo. Vamos configurar o aparelho completo aqui com vocês para a gente ver a tela dele. Vamos já abrir a câmera aqui. Vamos tirar uma foto bem rapidinho mesmo com vocês. Mano, eu vou pular aqui. Vou pular. Cara, que legal, cara. Ó, vamos ver aqui. Beleza. E já deixa aí nos comentários quais são os vídeos que você quer que eu traga com esse aparelho. Quais são as configurações. Mano, vai ter muita coisa. Muita coisa mesmo aqui no canal com esse aparelho. Pode ter certeza. Então já se inscreve. Compartilhe com todos os seus amigos. Ah, mano. A digital. Quero a digital. Eu já quero testar aqui digital. Ok, beleza. Entendido. Tranquilo. Eu vou... Vou pôr aqui um padrão, mano. Rapidão aqui. Pôr meu padrão aqui de novo. Pronto. Beleza. Já pus aqui o meu padrão de tela. Vou... Agora eu já vou... Agora é o leitor de impressão digital, mano. Vamos ver se ele é rápido. Ó, mano. Tô pôndo aqui rapidão o dedo, velho. Vamos ver se pega. Vamos ver se pega bem. Vamos ver se pega bem. Ó, só concluindo aqui. Beleza. Mano, pronto. Acho que foi. 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 Tudo bem. Beleza. Eu gosto desse padrão aqui mesmo. Tá tranquilo. Ok. Tropa. Ó, terminando aqui. Galera, o vídeo tá um pouco longo, mas eu quero mostrar realmente o aparelho pra vocês. Quero que vocês tenham realmente aquela primeira impressão comigo. É... Configurando aqui o aparelho. Mostrando pra vocês passo a passo aqui a configuração do aparelho. Beleza? Então, bora aqui. E cara, como eu falei. Aqui no vídeo o aparelho tem um processador Snapdragon 720G, que realmente é pra games. É um aparelho que ele é intermediário, mas um intermediário premium, que vai rodar todos os jogos aí da Play Store com toda certeza. Você vai conseguir jogar, principalmente aí os jogos como Free Fire, PUBG, Call of Duty Mobile, que são jogos aí que tão em alta. Muita gente tá jogando esses jogos e tão gostando demais. Então tá carregando aqui os apps. E bora ver aqui, mano. Vamos ver aqui as nossas impressões. O que eu achei aqui é que a tela é bem grandona, é gigantesca. Eu acho que foi o maior aparelho que eu tô tendo atualmente. É muito grande mesmo o aparelho. Tá terminando de configurar aqui e a gente vai falar um pouco. O aparelho, ele é bem legal. Já veio com 74% de bateria. Caraca, meu filho do céu. Que tela bonita, velho. Que tela bonita. A primeira coisa que a gente vai ver é a câmera. A câmera aqui só pra a gente encerrar o vídeo. Ok. Vamos tentar tirar uma fotinha aqui, mano. Vou tirar uma fotinha bem aqui. Rapidão. Caraca, velho. Olha aí, tropa. Olha esse nível de detalhe, mano. Tu é doido? Ah, mano. Pode ter certeza que eu vou fazer mais vídeos com essa câmera, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje é esse. É só pra gente ver aqui o aparelho, o unboxing mesmo. Deixa aí nos comentários o que você quer ver pra não ficar muito grande o vídeo. Tamo junto, é nóis. Redmi Note 9S, meu novo aparelhozinho aqui do canal, beleza? Vamos ver aqui se o eleitor de pressão digital é rápido. Cliquei. Desbloqueou. Então, muito bom mesmo. Galerinha, deixa o like. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos que têm interesse de comprar esse aparelho. Tá com esse aparelho bom pra comprar e jogar. E, mano, tamo junto, é nóis. Brigadão. E bora que bora. Logo mais vai ter mais vídeozão insano com esse aparelho, tropa. Tamo junto.